Água, recurso vital aos seres vivos. Porém, qual o benefício de tê-la em abundância sem qualidade? Na sétima edição da série Colóquios Unicamp anos 50, a professora Emília Rutkowski abordou todas as questões que envolvem o direito à água segura na cidade saudável, salubre e sustentável. Reconhecer que a água é um direito fundamental foi um passo super importante, mas foi um passo muito importante no pós-guerra. Agora se percebeu o seguinte, não é qualquer água que é direito fundamental, você precisa ter uma água segura. Então a política, o programa de cidades saudáveis da Organização Mundial de Saúde, ela vai se preocupar muito com isso. Mesmo que o programa tenha deixado de existir formalmente, ele agora é uma rede, na realidade, de conhecimento pelas cidades, ele mantém isso. Quer dizer, tem que se ter uma água primeiro, antes de mais nada, um programa de segurança da água é fundamental. Senão não tem saudável, não tem saúde, não tem bem-estar. O saneamento, conforme Emília, é o braço responsável por fazer a cidade se articular, tanto na superfície quanto no subterrâneo e na parte aérea, para ser um lugar de bom viver. A maioria das iniciativas por um ambiente sustentável acontece de forma localizada, mas hoje não é possível falar em bem-estar sem pensar em mudança global de comportamento. A questão hídrica é uma questão holística, não adianta só olhar o problema da poluição ou a necessidade da água, e sim o todo. Como que é o sistema hoje das cidades, como as cidades estão se desenvolvendo e quais são as necessidades de nós, seres humanos. E eu acho que uma das questões mais importantes que a professora Emily falou foi que provavelmente essa utopia de imaginar que a água é um bem universal é que vai fazer com que a gente encontre soluções para resolver a questão da crise hídrica no mundo. A voz de pesquisadores brasileiros como Catarina nem sempre atravessa o oceano. Em alguns países, questões ambientais não frequentam a roda de discussões. Na verdade, tudo tem uma outra cultura, é outro país, é outro desenvolvimento, tudo. Mas no Haiti tem essa falta de educação ambiental mesmo, porque tem poucas pessoas. O governo não dá muita importância. O que é a educação ambiental? Porque a gente tem que proteger o meio ambiente. Aqui no Brasil tem, mas tem esse conhecimento, mas nem todo mundo usa. Todo mundo fala de recursos naturais, tem que proteger. Mas proteger é outra coisa. Fala de proteger, mas nem toda a cidade tem que proteger os recursos naturais mesmo. Sempre atentas à programação dos colóquios, professoras de educação infantil da Rede Pública de Paulínia prometem aproveitar as informações colhidas na conferência. São muitas informações históricas e a situação atual do mundo, né? E com pequenas ações dentro da educação infantil é já trabalhar com as crianças para a importância da água, a importância disso no nosso dia a dia e no nosso futuro. Então, pequenas ações. Isso faz com que eu me prepare para tomar pequenas atitudes com eles e eles já serem preparados para o nosso futuro. Muito importante porque a gente precisa estar a par das informações, das pesquisas. São tecnologias, são informações que são de ponta e que a gente precisa estar atento até para estar transmitindo, levando um alerta para os alunos de como está a sociedade, a natureza, o meio ambiente. Então, muito importante a gente estar a par de sabendo disso. A série tem mais duas conferências programadas. As inscrições estão abertas na página do Unicamp Ano 50. Unicamp Ano 50. Unicamp Ano 50.